MÚSICA Mas o show não há qualidade, dizem o Pedro Mires Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma radobá, afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Câmara toda para poder namorar, porque essa noite vai sem bolsa Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Se acorde um do povo saliente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Laboratório do Reggae Essa é pra dançar, regueiro Bata pra cima, papai Não precisa falar mais nada Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Se acorde um do povo saliente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Se acorde um do povo saliente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Se acorde um do povo saliente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chamo pra namorar Sacode o meu povo saliente Me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu povo saliente Me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu povo saliente Me leve pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Legenda por Sônia Ruberti